E você trabalha tanto, não é mesmo? Para oferecer qualidade de vida a você, a sua família e tem que morar muito bem. Então você que está procurando, que está querendo sair do aluguel, que está procurando um lugar para morar, um lugar onde você tenha todo o conforto que você precisa e que você merece, a gente tem aqui o Green Park, que é mais um projeto do Vida Nova, Residencial Rossi, que já entregou mais de 6 mil apartamentos. Então é credibilidade para você. Então a gente fala de apartamentos com 2 e 3 dormitórios, com uma vaga de garagem. Inclusive essa imagem que você confere no vídeo, essas duas torres já foram entregues, não é mesmo? Exatamente, a primeira de 2 dormitórios e essa de 3 dormitórios. Já foram entregues, está vendo que beleza? Já tem gente morando. E você que quer morar em janeiro do ano 2000, daqui a 3, 4 meses se prepara, a gente vai falar do apartamento. Agora a gente fala da área de lazer, que tem o que, Garcia? Tem playground, praças de convívio, churrasqueiras, central de PABX, tá? Guarida de segurança. Sala equipada pra ginástica. Equipamento de ginástica. Tudinho, gente. E a localização? Você está na Raposo, você tem o Raposo Shopping, você tem Carrefour, Cé, transporte na porta, colégios, tudo que você precisa pra morar bem. A forma de pagamento, olha, não dá pra acreditar. Acredite que com 5.181 reais, a partir de 5.181 reais de entrada, você já pode adquirir este imóvel. Você dá 1.036 reais no ato, dá 2.072 pra dezembro de 99, e em dezembro do ano 2000 você paga mais 2.072. Mensais a partir de quanto? De 366 reais. Tá vendo, gente? Você tem 180 meses pra pagar. Tá dado. Olha, tem um acabamento primoroso, tem toda a infraestrutura, tem lazer, tem tudo que você precisa. E janeiro do ano 2000, tá aí. Ó, passou o Natal, janeiro, você já muda, vem morar naquilo que é seu e paga super pouquinho. De segunda a segunda... Chega de aluguel. É isso mesmo. De segunda a segunda, das 9 às 19 horas, endereço é Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 19. Telefone de vocês, qual é? 888-3800. Green Park, aproveite.